É uma das vilas mais antigas de Portugal e consigo guarda inúmeras tradições. Em pleno centro histórico e junto à margem do Rio Lima, os costumes perduram e fazem as delícias de quem visita o concelho. Em 2016, abriu a Casa da Terra na antiga Cadeia das Mulheres. Quem entra, encontra um espaço típico e acolhedor, repleto de produtos e guarias que tanto caracterizam a região. O sabor é liado à tradição. Os produtos aqui no Alto Domingo são muito típicos. Faz-se muito a chouriça, faz-se muito o pão em casa, formam-se os enchidos, fazem-se compotas, fazem-se o mel. São estes produtos todos, no fundo, os costumes. É exatamente isso. Aqui no Alto Domingo toda a gente tem a preocupação de fazer estes produtos em casa. As pessoas fazem os próprios enchidos, matam o animal e fazem os próprios enchidos, têm os pomares e depois fazem as próprias compotas. Têm imensos enxames e depois produzem o próprio mel, artesanato. Há muitas artesãs aqui em Ponte Lima. A oferta gastronómica é diversificada. Desde vinhos até mel e compotas, aqui nada é esquecido. No entanto, a bifana de Alguidar é o prato de destaque. Esta bifana é feita com febras de porco e é temperada na vinha de alhos. A vinha de alhos é um tempero típico aqui de cima do Minho. É feito com o vinho, mesmo cada terra, leva alho, leva sal, leva outros temperos. Mas para além disso, temos tábuas de enchidos, temos tábuas de queijo, temos saladas com enchidos também. Temos agora mais recentemente hambúrguer de alheira, que é ótimo. É feito também com uma alheira da Minho Fumeiro, é a alheira de galo. Nomeadamente, a alheira ganhou a semana passada o prémio de melhor alheira de Portugal. Portanto, o hambúrguer é mesmo divinal. Para além disto, temos hambúrgueres de carne minhota. A carne minhota também é típica a cada região. E então nós, recentemente, também procuramos fazer os hambúrgueres de carne minhota. Pratos típicos de uma região onde o tradicional fumeiro ainda é uma das preferências. As sugestões para o confeccionar e acompanhar são muito variadas. Por exemplo, um bom chouriço de cebola. Aqui em Ponte Lima faz-se um bom chouriço de cebola. Nomeadamente a Minho Fumeiro, que é a empresa que produz os nossos enchidos, faz, por exemplo, um estante de arroz de feijão com o chouriço de cebola. O chouriço de cebola dá um toque completamente diferente ao arroz. Não tem nada a ver. Depois, por exemplo, um bom presunto, um bom chouriço picante. É ótimo para acompanhar com um bom vinho de Ponte Lima ou com uma boa broa. Nós aqui a broa também é feita por uma pessoa que faz em casa. Para além da gastronomia, também o artesanato está em evidência na Casa da Terra. O coração de Viana e os tradicionais bordados não ficam esquecidos. No entanto, a maior parte do mobiliário e peças de decoração foi construído por reclusos das prisões das Redondezas. Daqui, destaca-se o candeeiro de chouriças, feitas de pasta de papel. Uma iniciativa da designer Madalena Martins, em conjunto com o responsável, António Paulino. Essas pessoas, muitas delas, estão na prisão e têm mesmo necessidade de fazer alguma coisa. E são pessoas que têm a vontade. E têm ótimos carpinteiros, têm ótimos ferreiros. E quando uma pessoa lhes propõe fazer uma coisa bonita, como é aquilo que nós temos aqui, eles desde logo que são prestáveis, têm imensa vontade. E no fundo, se nós podemos ajudar, se podemos ajudar estas pessoas a um dia quando saírem da prisão, quando acabarem de cumprir as suas penas, ser mais facilmente para eles a inclusão na sociedade, porque não fazê-lo, não é? Uma das valências que faz deste espaço um dos locais mais procurados da vila. Diariamente, são muitos os turistas que visitam Ponte de Lima e procuram uma lembrança para levar. Os peregrinos do Caminho Santiago são também visita frequente na Casa da Terra. Os espanhóis, nomeadamente, temos aqui muitas visitas, apreciam imenso. Então os enchidos, eles adoram realmente a tapa, a tábua com os enchidos, a tábua de queijo e enchidos, sim. Mas os portugueses também, também temos visitas de muitos portugueses, tanto cá de Ponte de Lima como de outras regiões e adoram os produtos de Ponte de Lima, sem dúvida nenhuma. Um espaço tradicional no coração de Ponte de Lima, que já foi distinguido pela qualidade do fumeiro. Sabores e costumes inconfundíveis sob a chancela da região do Alto Minho. Música 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 Aia!